A quinta-feira foi de agências bancárias cheias em várias cidades aqui da região. É que hoje foi o último dia de funcionamento neste ano. Os bancos fecharam as portas hoje e só voltam a atender na semana que vem, na terça-feira. No último dia útil de expediente bancário, teve fila, mas nada além do esperado informaram as agências. O atendimento volta ao normal em janeiro, no dia 2. Mesmo assim, teve gente que preferiu antecipar o que precisava. Deixar tudo em ordem antes de fechar mesmo. Hoje é o último dia do banco, então tinha que aproveitar. Ou fazer saques e outros serviços para não ficar na correria no pós-feriado. Já vim para tirar um dinheiro para o banco vai fechar, então tem que adiantar as coisas. Finalizando as contas para começar 2018 no zero. Quem tem compromisso com o banco, não há motivo para pânico. Segundo a Federação Nacional dos Bancos, os vencimentos, por exemplo, só passam a valer no próximo dia útil. Ou seja, 2 de janeiro de 2018. Enquanto isso, quem preferir ou já está acostumado, pode usar os caixas eletrônicos, a internet pelo computador ou também o aplicativo de celular. Carnês, contas de consumo e outros tributos ficam livres de multas nesse período. Mas no caso do Paulo, foi melhor não prorrogar. O aposentado precisava fazer um recadastramento para receber a aposentadoria. Contou com a ajuda da Nora. Já vim correndo fazer, para receber em janeiro. Agora estou tranquilo, né? Já fiz mesmo? Está bom demais, né?